Nicole, tudo começou por conta de ameaças e também lesão corporal. A acompanhada da mãe, na verdade, é um caso bem complicado de se entender de acordo com as informações que a polícia passou, viu? Mas, na verdade, se trata de mãe e filha que ameaçaram a ex-mulher do finado marido. Isso aconteceu em Lusiânia, a operação coordenada pela Delegacia de Atendimento à Mulher da Polícia Civil de Goiás, acompanhada do setor de inteligência da PM de Goiás. Eles, então, começaram a investigar mãe e filha que estavam ameaçando uma idosa de 67 anos, que é a ex-esposa do finado marido dessa mãe. E, por meio das ameaças, a mulher acabou chegando, informando a polícia e elas estavam, essas duas mulheres, estavam usando uma arma de fogo que era desse finado marido, uma arma de fogo, uma pistola 9mm de uso restrito. Elas estavam, além de fazer ameaça com essa arma, também estavam tentando vender de forma clandestina. E aí a polícia acabou descobrindo outros crimes, como esse, por exemplo, de porte ilegal de arma e de tentar vender no mercado clandestino essa arma. As duas foram encaminhadas para a polícia para prestar depoimento e agora a investigação segue. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Valparaíso de Goiás, onde foi retirada essa arma de circulação e também em Lusiânia, Nicole. Vale.